O que é o atleta? A inspiração do artista dava ao atleta a capacidade de compor em pleno gramado partituras perfeitas, obras completas e acabadas, com requinte e fina sensibilidade. O torcedor vai lembrar por muito tempo de Denner, o atleta artista, um homem tão sensível que achava o drible mais importante do que o gol. Às vezes eu acho um drible bonito mais bonito do que um gol. O torcedor vai lembrar por muito tempo.